Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novela Cecília, nesta quinta, na novela Carinha de Anjo. Antes de mais nada, desculpa pelo transtorno. A Cecília tá sempre do meu lado, mas dessa vez ela não tem nada a ver com isso. Nossa, olha, eu vou te contar, viu, esse internato é uma loucura. Ela bem que tentou impedir a gente de treinar, eu e a Dulce, mas não teve jeito. Espera. Se eu gostava, eu tenho que ir. Se a Madre me pega aqui conversando com o senhor, ela pode me dar um castigo. Você vai me ouvir. Um vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Isso é verdade, irmã Cecília? Sim, Madre. Mamãe, mas qualquer dia eu me irrito e falo pra essa pirralha tudo que eu penso. Não, 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 não. Isso não, Nicole. Calma, calma. E agora você descobre que minha filha tá fazendo aula de Karatê e não faz nada? Presta atenção no que o seu pai tá dizendo. De alunas maiores e mais fortes que ela sem poder se defender. Chega, irmã Cecília. Chega. Carinha de anjo. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais.